Eu trouxe esse vídeo aqui pra poder esclarecer algumas coisas pra vocês. Com certeza todos já notaram que o foco do canal agora está mais voltado pro Pokémon. Mas antes de você sair atirando pedras e ficar me julgando, gostaria que você escutasse o que eu tenho a dizer. Eu entrei no YouTube em 2011 e durante um bom tempo meu canal teve um certo sucesso. Criou uma relevância bem bacana. Ele foi um dos primeiros canais do YouTube BR a falar sobre easter eggs, a falar sobre bugs e conteúdos mais voltados pra curiosidade. Em 2012 eu comecei a trabalhar em uma network. Afinal, as contas precisavam estar pagas. Eu morava sozinho, tinha acabado de perder meu emprego na TAM e eu estava meio que desesperado do que eu ia fazer. E o YouTube não rendia financeiramente pra mim igual rendia pra outras pessoas. Mesmo assim eu tentei manter meu canal em paralelo e durante um bom tempo eu consegui. Acontece que meu trabalho nessa network era gerenciar canais. Eu basicamente ensinava a eles como trabalhar com o YouTube. Isso me tomava mais de 10 horas por dia. E até mesmo quando eu chegava em casa, eu ainda tinha que estar disponível para atender os canais maiores. Até mesmo de madrugada. Eu comecei a não ter tempo pro canal, assim como o desânimo foi chegando. É complicado você trabalhar o dia inteiro com o YouTube, chegar em casa e trabalhar mais ainda com o YouTube. Até mesmo um hobby que era super divertido, tornou algo tedioso e tipo que uma obrigação. Quando eu saí do trabalho nessa network, meu canal já estava praticamente morto. O YouTube já não avisava mais quando eu lançava vídeo. A grande maioria do meu público já não me acompanhava mais. E as visualizações eram bem baixas em relação ao que eu costumava alcançar. Já estava me vendo entrando na mesma situação novamente. Procurando um trabalho nessa área com algo que eu sabia fazer. E infelizmente o canal ia começar a ficar de lado novamente. Eu sei que é difícil pra vocês entenderem. Mas mais uma vez eu vou repetir o que eu já falei. As contas precisam ser pagas. Eu moro sozinho desde os 18 anos dispensando a ajuda de qualquer familiar. Sempre trabalhei muito duro pra ter minhas coisas. Então nada do que eu consegui veio fácil. E eu sei muito bem das responsabilidades que eu tenho. Eu sempre fui muito fã de Pokémon. Já falei isso diversas vezes. Vocês já viram esse Game Boy no meu cenário há muito tempo. E o lançamento de Pokémon GO fez basicamente um milagre na minha vida. Além de eu ter achado o jogo incrível. Simplesmente um fenômeno. Ele conseguiu fazer algo que eu acreditava ser impossível. Que é ressuscitar o meu canal. Eu demorei 4 anos para chegar em 150 mil inscritos. E hoje, 20 dias após eu começar com os vídeos de Pokémon GO. Eu alcancei 265 mil. O Social Blade mostra um crescimento acima de 3.500%. Esses números são absurdos até para os maiores canais. E os principais responsáveis por isso são vocês. E eu sou eternamente grato. Com esse crescimento do canal, eu pude começar a me dedicar exclusivamente pra ele. Que era um sonho que eu já tinha fazia anos. Mas obviamente nem todo mundo está feliz com isso. Pouco antes de eu focar no Pokémon GO, eu havia prometido fazer uma série de um jogo chamado Castlevania Area of Sorrow. Sei que mesmo o número sendo pequeno, as pessoas que acompanhavam eram seguidores fiéis. Eram seguidores que gostavam do meu trabalho. E além de tudo, gostavam do jogo e da franquia. Mas um grande obrigado a vocês que permaneceram no canal mesmo após todos esses anos. Que não desistiram toda vez que eu falava que ia voltar a gravar. E aí, de repente, eu parava. E vocês continuaram aqui. E mesmo que fosse em um número menor, vocês me enchiam de felicidade a cada novo lançamento que eu fazia. Resolvi, então, o que iria fazer os dois. Eu iria manter o Pokémon GO e manter a série de Castlevania e outras séries também de outros jogos que eu pretendia trazer para o canal. Durante alguns dias, eu acabei deixando de postar a série de Castlevania por alguns problemas que eu só discutive e por estar me dedicando mais ao Pokémon GO. E as pessoas começaram a falar. Platina realmente está cagando para os seus inscritos. Ele não vai nunca mais fazer a série de Castlevania. E eu fiquei triste ao ver aquilo. Mesmo que os números de Pokémon estivessem alcançando metas inimagináveis no meu canal, eu não queria decepcionar, desapontar aquele pequeno número de inscritos que sempre foi fiel e sempre esteve ali por mim, mesmo quando eu mesmo não estava. Então eu gravei. Gravei um vídeo de Castlevania que foi desafiando a morte e conseguindo vencer. O vídeo, no total, ficou com mais de 30 minutos. Eu morri diversas vezes. Eu saí para poder pegar item, para poder upar. E depois, durante a edição, eu pensei... Nossa, ninguém vai querer assistir 30 minutos de um vídeo. Eu vou recortar, vou deixar mais dinâmico e vou botar, simplesmente, as cenas principais. Depois de tirar tudo que estava, ao meu ver, sobressalente, o vídeo ficou com 6 minutos. O que é uma redução considerável. E eu pensei que, bom, as pessoas vão gostar, o vídeo está dinâmico, é Castlevania. E eu vou agradar as pessoas que achavam que eu não postaria mais esse tipo de conteúdo no canal. Para a minha decepção, o que teve de comentários de pessoas falando... Demora 6 dias para postar e aí posta um vídeo de 6 minutos. Abandonou o canal mesmo. Nossa, Platina não liga para a gente. Eu quero ver quando esses novos inscritos abandonarem ele. Eu estou vazando agora. E eu, sinceramente, fiquei mais do que triste. Eu fiquei realmente chateado com esses comentários. Eu estava fazendo aquilo ali para poder agradar essa pequena parcela de fãs. Se você ver o comparativo dos números de visualizações que o Pokémon estava tendo... E que esse vídeo de Castlevania teve... Você vai perceber que teve uma discrepância muito grande. E eu já sabia que isso ia acontecer. Eu sabia também que isso poderia prejudicar a distribuição dos meus vídeos. Pois o YouTube entende assim. Quando um vídeo teu está dando certo, ele começa a distribuir os outros. A partir do momento que um dá errado, ele para de distribuir. E mesmo assim, essas pessoas que sempre foram fiéis... Estavam me atirando pedras e me julgando e me culpando por eu não estar cumprindo com o que eu prometi. Elas não perceberam que o que eu estava fazendo naquele momento era justamente isso. Era cumprir com algo que eu havia prometido. Era trazer um pouco de alegria para as pessoas que não gostam do conteúdo de Pokémon e queriam assistir meu conteúdo antigo. A partir desse momento, eu fiquei tão chateado que o foco ficou praticamente... As pessoas do Pokémon gostavam do meu conteúdo. Elas elogiavam. Elas torciam por mim. Elas se preocuparam quando eu passei mal durante uma corrida. Então, por que eu daria foco às pessoas que estão me atirando pedra? Pessoas que eu acreditava que iriam me apoiar. Que iam compreender que esse jogo ressuscitou o meu canal. E que agora eu finalmente poderia me dedicar apenas ao canal. E que é claro, claro que eu não abandonaria o conteúdo antigo. Isso não aconteceu. Espero que você que esteja assistindo isso, que é um inscrito antigo do canal... Compreenda um pouco mais do que está acontecendo nesse período. Porque eu realmente estou me esforçando o máximo para poder agradar a todos. Por conta disso, eu resolvi fazer uma mudança no canal. Poucos de vocês sabem, mas eu tenho um canal secundário chamado Platina Games. Que era um canal que eu havia criado anos atrás, já com o intuito de postar gameplays. Eu agora vou voltar a atualizar esse canal. Séries de Cassiovenia e de outros jogos vão ser transferidos para ele. Se você quiser acompanhar, se você ainda for um desses inscritos antigos e estiver disposto a acompanhar... O link do canal está na descrição. E eu estarei atualizando ele regularmente. Para poder agradar vocês. Mesmo assim, esse canal não será exclusivo de Pokémon. Eu lancei um vídeo faz uns 3 dias. Que é 5 jogos para você jogar se você curtiu o Stranger Things. Se você reparar, o impacto que ele teve foi muito menor do que os vídeos de Pokémon. E mesmo assim, eu já tenho cerca de 5 vídeos dessa série planejados. Eu lancei jogos bugados. Eu lancei easter eggs. E eu pretendo lançar outros tipos de conteúdo aqui no canal sim. Não precisa você ser agressivo, ou ser arrogante, ou me xingar que eu não lancei de imediato. Só você aguardar, só você acompanhar. Eu demorava meses para poder postar um vídeo. Agora quando eu demoro uma semana, você já vem me xingando. Esse canal vai continuar tendo jogos bugados. Vai continuar tendo easter eggs. Vai continuar tendo 5 jogos para você jogar se você curtiu coisa X. E outros vídeos que eu gosto de fazer. É algo que eu quero. E é algo que eu espero que você compreenda. E para você que gosta dos vídeos de Pokémon GO, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo. É só você clicar aqui nesse momento e responder uma enquete. Muitas pessoas me pedem para trazer mais de um vídeo por dia. Mas se eu encher o canal só com Pokémon GO, pode acabar ficando chato. Então eu quero saber se vocês gostariam de ver mais vídeos sobre outras coisas do universo de Pokémon. Uma série de gameplays de toda a história, seguindo todos os jogos desde seu lançamento. Gostaria que você votasse e me dissesse se você quer ver esse tipo de conteúdo no canal. Se você é um inscrito antigo, obrigado por permanecer. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você compreenda a situação e continue apoiando o meu trabalho. Se você é um inscrito novo, eu também não tenho palavras para te agradecer. Porque vocês são simplesmente fantásticos. E vocês estão tornando um sonho que eu tenho há anos realidade. Sou Platina, vou ficando por aqui. Um abraço e valeu.